A Helena de Poff, ela era uma pessoa muito prática, pragmática, ela considerava que era preciso utilizar a ciência para melhorar a vida das pessoas, que a ciência não era apenas uma reflexão sem interesses imediatos. E ela propôs coisas práticas baseadas na formação que ela tinha, no conhecimento que ela tinha da psicologia da criança, da psicologia das pessoas e dos processos educativos. Ela considerava que a educação devia ser uma ciência, ela ficava muito chateada quando ela viu os educadores afirmarem coisas sem verificar se aquilo realmente funcionava na realidade. E ela era muito preocupada com isso. Nisso ela seguia também a formação que ela tinha tido na Europa. Ela tinha estudado com o Biné e Biné falava isso, que a pedagogia era uma ciência de opinião e que ela precisava se tornar uma ciência, uma ciência experimental. E ela era uma ciência de opinião e que ela tinha tido na Europa. Na época, tinha um grande cientista russo, que era o Ivan Pavlov, e ele ganhou o prêmio Nobel em 1905. Em 1905, a Helena Antipov tinha 13 anos e ela morava lá e estudava lá. E certamente ela viveu esse ambiente de valorização da ciência, porque quando um cientista do seu país ganha um prêmio Nobel, isso é uma coisa que vira um assunto para todo mundo. E além disso, a família dela também valorizava os estudos, ela teve uma educação muito sofisticada do ponto de vista intelectual. A mãe era pedagoga, gostava muito de ler com as filhas. O povo russo é um povo camponês e eles dão muito valor à terra e é o produto da terra. Está vendo? Ela teve uma formação ao mesmo tempo urbana, mas ela tem essa característica também, que não é só russa, é europeia em geral. Quando ela chegou ao Brasil, ela ficou muito impressionada com a quantidade de terra que existia no Brasil. Ela dizia que na Europa não tinha mais terra, a terra já estava toda ocupada. Mel colocada. E aí E aí E aí E aí Quando ela sai da Rússia e vai para a França, ela começa a fazer um curso de medicina. O interesse inicial era medicina. E depois ela começa a assistir aulas, cadeiras de psicologia e vai cada vez mais se interessando por essa área. É um momento em que a psicologia está sendo chamada a ajudar na área da educação. É um momento de renovação da educação, um momento do auge das ideias da escola nova. E a psicologia é uma das ciências que vai ter aplicação direta nessas reformas educacionais. Então, um dos princípios da escola nova, uma das ideias básicas é da escola sob medida para o aluno. Uma escola que leve em consideração o estágio de desenvolvimento da criança, o interesse, a inteligência, capacidade, potencialidades. E a psicologia está começando a descrever esses estágios de desenvolvimento. Está começando a criar técnicas para medir inteligência, interesses. Então, a psicologia, eu acho que ela percebe, assim como os escolanovistas percebem nessa época, que é uma área que tem grande aplicação na educação. A escola pública estava se ampliando, as crianças todas reunidas em grandes salas de aula para serem educadas em conjunto. O que vai acontecer? As crianças tinham ritmos diferentes de aprendizagem, elas aprendiam diferente. Não tinha jeito de todo mundo, naquelas grandes salas de aula, do final do século XIX, início do século XX, quando a educação estava se tornando um direito também, era uma reivindicação das sociedades ocidentais, o direito à educação. Então, todo mundo queria mandar as crianças para a escola. Chegava na escola, as crianças se reuniam naquelas grandes salas de aula, aparecem as diferenças entre elas. Esse é que era o assunto dos psicólogos. Por que as crianças aprendem diferente? Então, uns achavam que elas têm capacidades herdadas, inatas, hereditárias, que elas já vêm com essas capacidades. Outros achavam que não, que eram os processos de aprendizagem que iam construindo essas capacidades intelectuais nas crianças. Então, essa discussão, ela vai aparecer na psicologia e isso é que vai ser o tema do Binet. É claro que as pessoas sabiam que, sobre o pensamento, a filosofia ocidental, já há muito tempo, já estava trabalhando sobre essa questão do pensamento. Agora, o, vão dizer assim, a novidade era fazer isso de maneira experimental, ou seja, a partir de dados empíricos. O que ela trouxe lá, o que principalmente marcou a passagem dela por Paris, foi aprender a trabalhar com dados empíricos em relação aos processos cognitivos, que é o que ela fez lá no laboratório do Binet. De uma maneira muito crítica também, porque ela também sabia, todo mundo sabia que isso era uma coisa muito delicada, não era uma coisa fácil. Depois, esses testes de inteligência que foram inventados lá nessa época, eles foram usados amplamente nos grandes sistemas de ensino de massa no mundo inteiro. A medida das capacidades intelectuais das crianças para poder organizar salas de aula, para poder separar as crianças que aprendiam mais depressa, que aprendiam mais devagar. Isso deu origem a muitos problemas. Até um problema sério, que era você definir o destino de uma criança com base num exame como esse. Atualmente, inclusive, a gente não aceita mais isso. Atualmente, a gente não aceita mais essa criança com base num exame como esse. Atualmente, a gente não aceita mais essa criança com base num exame como esse. Atualmente, a gente não aceita mais essa criança com base num exame como esse. da construção de uma pedagogia científica, isso que eu estava falando antes, que era preciso que os fatos educacionais fossem submetidos ao teste, para saber o que funciona melhor, o que dá mais certo, para não ficar experimentando aleatoriamente com as crianças. E isso era muito claro para ele. E isso era muito claro para ele. Ele recebia no consultório dele mães que levavam crianças com problemas e ele estava vendo que eram problemas, muitas vezes, que podiam ser solucionados na escola. Não precisava chegar na mão do médico. Se os pedagogos tivessem uma formação para poder conhecer melhor as necessidades das crianças. E ele vai, então, propor a educação funcionária exatamente isso. Era a ideia de que a educação deve obedecer as necessidades das pessoas que estão na posição de serem educadas. E é muito impressionante que a gente vai acompanhando a obra da Dona Helena, a gente vê ela passando por esses momentos importantes de construção das ciências da educação na Europa. O Instituto Rousseau foi uma das primeiras escolas de educação da Europa. Aí eles criavam a escola de educação e criavam também uma escolinha para os alunos aprenderem as técnicas educativas com aquele grupinho ali. Eram chamadas escolas de educação. Eles falavam assim, é a atividade livre em um ambiente ordenado, constrói a disciplina interior. E aí ela vai começar mesmo a aplicar todo esse conhecimento que ela tinha adquirido em Genebra, em Genebra e em Paris, né? Então, ela vai atuar com crianças que estavam órfãs, abandonadas, perdidas em decorrência da Primeira Guerra Mundial e em decorrência da Revolução Russa. E ela começa a colocar principalmente as técnicas de avaliação psicológica para poder fazer um processo de seleção dessas crianças e encaminhamento para instituições, uma vez que eram crianças que estavam desamparadas. E aí ela vai se utilizar da metodologia proposta por Lazursky, que era a experimentação natural. Por quê? Porque ela descobriu o seguinte, que quando ela, aqueles testes padronizados que ela tinha aprendido a fazer lá na França e na Suíça, quando ela aplicava nessas crianças, os resultados não eram compatíveis com a observação. E ela, então, foi fazer recurso a essa experimentação natural, que era o quê? Era utilizar os dados de observação para avaliar as tendências e para poder saber o que fazer. Depois ela vai realmente desenvolver essa metodologia, não só lá, na Rússia, nesse período, mas depois ela vai trazer ao longo da vida, ela vai continuar desenvolvendo. Outra vez ela estava no lugar certo na hora certa, porque havia um grande movimento, os intelectuais russos foram convocados a, cada um na sua área, construir a ciência que seria compatível com a Revolução. E na área da educação era preciso reformar a educação para fazer, para formar essas pessoas que iam ser capazes de implantar esses ideais revolucionários. E isso vai acontecer especialmente na área da psicologia e na área da educação com a psicologia de orientação sócio-histórica, com a qual ela teve contato na época também. Ela estava no congresso, por exemplo, conhecido como, onde o Vigózica apresentou pela primeira vez a teoria sócio-histórica. Ela estava presente nesse congresso e ela também apresentou um trabalho sobre as diferenças culturais de pensamento. Ela analisava as diferenças entre as crianças em função de classe social, no desempenho cognitivo. Então a gente vê que ela já estava preocupada com essa linha de investigação, que era a ideia de como é que a cultura contribui para construir as estruturas cognitivas humanas, que vai ser o grande foco da psicologia sócio-histórica. Ela passou por Berlim rapidamente, mas não gostou muito, não se adaptou e o Clapa Red mesmo providenciou um convite para ela ir para Genebra. Para ela era melhor, porque ela tinha saído da Rússia, tinha perdido a cidadania russa, então ela precisava mesmo de estar em um país neutro. E a Europa, nesse período entre guerras, era uma situação política muito complicada. O Piaget nessa época já era também assistente lá no Instituto Rousseau, trabalhava também junto com o Clapa Red. Os dois vão ser colegas lá. E é um período de muita produção intelectual para ela, para o Piaget e para o Clapa Red. Não só nessa área da educação internacional, mas também na área da, igual você falou, da elaboração da perspectiva construtivista em psicologia e em educação. E ela vai então, vai estudar, o Piaget já estava produzindo a obra, começando a produzir a obra dele, ela vai tomar conhecimento dessa obra, ela cita extensamente o Piaget, daí para frente, nas coisas que ela escreve. Aqui no Brasil ela vai ensinar também, ela é uma das primeiras, eu acho que ela foi, possivelmente, a primeira pessoa que ensinou a Piaget no Brasil. E quando ela foi convidada para vir para o Brasil, ela estava com todas essas informações muito, assim, vão dizer, atualizadas sobre o que estava acontecendo na área da psicologia da inteligência, na perspectiva de Genebra, que é a perspectiva construtivista. A ideia central também deles era que a inteligência é alguma coisa que se constrói na interação do sujeito com o meio ambiente, e não só o meio ambiente físico, mas o meio ambiente social também. Com que roupa que eu vou, pro zamba que você me convidou? Ela vem propondo uma série de mudanças que, na verdade, sim, não são propostas dela, faz parte de uma reforma do ensino que estava acontecendo em Minas Gerais, é nesse contexto que ela é convidada a vir, né? Então ela vem da aula de psicologia, de educação, numa escola chamada Escola de Aperfeiçoamento de Professores. E o trabalho dela vai ser o quê? Vai ser ensinar psicologia para professoras já formadas, que vinham de Belo Horizonte e de outras cidades para se aperfeiçoar e poder implantar a reforma de ensino nas suas respectivas escolas. E vieram pessoas também de outros lugares do Brasil que vieram aprender aqui também. E ela vem ensinar psicologia, e uma psicologia diferente do que até então se estudava nos cursos normais. Então ela vem com toda uma bagagem aí dos testes psicológicos, dos instrumentos de medida, vem insistindo na necessidade de se conhecer a criança primeiro para depois educar essa criança. E no bojo de todas essas mudanças da reforma, da reforma educacional, as escolas são obrigadas a mudar a sua configuração, né? A formação das classes, até mesmo a posição das carteiras, a postura do professor diante do aluno, né? E ela vai ensinar para os professores como conhecer essa criança. E como é que a gente conhece a criança? Estudando a criança, fazendo pesquisa sobre a criança. Então ela vai iniciar um grande programa de pesquisa na escola de aperfeiçoamento através do laboratório de estudos sobre a criança mineira. Vai estudar os ideais e interesses da criança mineira, o desenvolvimento mental da criança mineira. E vai também atender a uma das funções do laboratório, que estava prevista em lei, que era auxiliar as escolas na organização das chamadas classes homogêneas. Uma das ideias da época é de que classes formadas por crianças com o mesmo nível de desenvolvimento, as crianças conseguem se desenvolver, aprender mais rápido. Então essa era uma das ideias que começa a ser implantada e que ela vai estar à frente disso. É uma das ideias que depois ela mesma vai criticar. Depois tem toda uma preocupação dela com a questão da inclusão, com a questão da não segregação da criança especial. E ela vai acabar concluindo que essas classes homogêneas não funcionam tão bem quanto previsto. Por exemplo, ela chegou a ver, quando organizava as classes ABCD e tal, depois tinha uma classe especial, aí não tinha lugar para pôr a classe, então a diretora punha no pior lugar do grupo, punha lá no porão. E ela ficou horrorizada, ela falou, isso ela fala num dos... Eu já vi um manuscrito dela em que ela fala isso. Não pode, essas crianças têm que ter um atendimento especializado e elas têm que ser colocadas, as melhores professoras têm que se dedicar a elas. Essas pesquisas que ela vai fazer nesse período, que vão demonstrar, primeiro, ela vai demonstrar empiricamente aquilo que ela já tinha observado lá na Rússia, que já tinha observado em Genebra também, que era essa relação do meio com o desenvolvimento da inteligência. e ela vai enfatizar fortemente isso na pesquisa nessa época. Isso vai dar lugar também às iniciativas para criar instituições específicas para educação e reeducação de crianças com problemas mais graves, que não podiam ser tratados nas escolas normais. Então, mediante essa exclusão que ela encontra, ela passa a se preocupar em desenvolver técnicas e alternativas para englobar esses alunos no sistema educacional. Nesse sentido, ela vai buscar técnicas, elaborar conceitos e métodos para o atendimento a essas crianças, que ela vai denominar, então, de excepcionais. Nesse sentido, há um pioneirismo da obra dela no Brasil, no sentido de nomenclatura, por exemplo, ao cunhar o tema excepcional, hoje é vastamente conhecido. Em 1934, então, ela lança essa nomenclatura em razão de considerar os nomes anteriores, as definições pejorativas. Haja visto que os nomes anteriores eram imbecil, idiota, anormal. Termos que ela julgava que eram muito mais, estigmatizavam muito mais do que auxiliavam no entendimento dessa criança que tinha suas especificidades e suas dificuldades e não conseguia se enquadrar naquela educação que lhe era oferecida. Então, nesse sentido, há um pioneirismo, e não só um pioneirismo no sentido de nomenclatura, de definir conceitos, mas no sentido de se buscar técnicas de apoio a essa criança. Nesse âmbito, ela vai trazer uma proposta do Binet, com quem ela teve contato na França, que é a proposta de ortopedia mental. Então, ela vai buscar uma série de atividades, atividades rápidas, que fizessem com que a criança não se desinteressasse, não se desmotivasse, que durassem 15 a 20 minutos, para que trabalhasse memória, percepção, faculdades cognitivas. Partindo da proposta de uma psicologia funcional, pensando todos esses termos relacionados à aprendizagem, como memória e cognição, mas do ponto de vista funcional. Pensando, então, que tudo isso seria possível de ser exercitado. Nesse âmbito, ela se aproxima das atuais propostas de inclusão, porque ela vai considerar que a deficiência, ou a excepcionalidade, ela não é um fator estrutural da criança. Muito pelo contrário, é algo socialmente construído. É algo funcional que, mudadas as contingências, pode devidamente ser alterado, e pode chegar, então, a uma melhoria. E aí, ela vai gradualmente pensar um sistema educacional, primeiro, em classes especiais, dentro das escolas comuns, e, num segundo momento, ela vai participar da fundação de duas das mais importantes instituições de educação de excepcionais, que são a Sociedade Pestalose, que ela vai fundar em 1932, a Sociedade Pestalose do Brasil, em 1945, e, em 1954, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que, inclusive, leva no nome aí a definição por ela, cunhada. O Brasil é um país rural, tem muita gente, muito trabalho para as pessoas fazerem no meio rural, então, vamos profissionalizar essas crianças no meio rural. Então, vamos comprar uma fazenda, e aí vem essa história toda de motivar o pessoal da Sociedade Pestalose para comprar uma propriedade rural nas mediações aqui de Belo Horizonte, onde eles pudessem trazer os meninos para se profissionalizar, para aprender mesmo as fazeres do meio rural. Que era uma coisa também que estava no ideário da Escola Nova na Europa, a ideia de que, no meio rural, que as escolas novas, as escolas, assim, as inovações pedagógicas tinham que ser experimentadas, assim, em pequenas, em pequena escala, num meio, assim, mais natural, em contato com a natureza e tal. Tinha essa ideia um pouco romântica, assim, de contato com a natureza também. Você imagina duas ou três professoras vindo para o interior de Minas, naquela época, em 1940, sozinhas, com os meninos abandonados, que tinham sido retirados do abrigo de menores, lá de Belo Horizonte, para ensinar eles a viver numa fazenda. Então, elas vão morar na fazenda, põem lá um crucifixo na sala, tinha um cotidiano já planejado, hora de rezar, hora de plantar, hora de colher, hora de ensinar. Cria uma escolinha rural, chama os meninos da região aqui, também não tinha nenhuma escola na região, os meninos da região vão frequentar também, era ótimo que tivesse uma sala, uma chamada escola reunidas, aquela escola rural de uma sala só, que ficava todo mundo da mesma idade, na mesma sala. Começa também a trazer intelectuais, o sonho dela é que a Fazenda do Rosário também, os intelectuais viessem para cá, que ela não queria ficar sozinha aqui, ela queria que ela transformasse isso numa escola mesmo, assim, uma escola prática, de pedagogia e teórica também. A escola normal vai ser instalada, a certa altura ela consegue uma escola normal também. Piaget teve aqui, o André Rei veio de Genebra para dar um curso de psicologia, que formou uma opção de psicólogos, quando não existia psicologia ainda, como um curso universitário. Ela vai passar um período no Rio de Janeiro também, que ela vai trabalhar no Ministério da Saúde, criando instituições também para cuidar de crianças abandonadas e crianças em risco social, cria a Sociedade Pestalosa do Brasil, no Rio de Janeiro também, e vai sempre agregando pessoas em torno dos projetos e ampliando esses projetos na medida do possível. Conseguindo recurso aqui, na Fazenda do Rosário, ela conseguiu muito recurso nos anos 50, do Ministério da Educação para a instalação de um curso, um chamado Instituto Superior de Educação Rural. Foi a Anísio Teixeira até que fez questão de contribuir para isso. A Vigar Renou, que era o secretário de Educação aqui em Minas na época, vai trazê-la, vai fazer essa articulação com o Ministério da Educação para a instalação do Instituto Rural aqui. A Fazenda do Rosário parecia, eu tinha uma colega lá na Faculdade de Educação que falava assim, parecia uma colmeia. Era aquele movimento, aquela animação, as pessoas cheias de todos os níveis de ensino, porque tinha escola primária, tinha escola normal, tinha o Instituto Superior de Educação Rural, que dava cursos de especialização. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ela era muito, assim, vão dizer, ousada até, né? Porque ela queria... Tem um caso interessante que contam dela, um grande amigo dela, que é o professor Pierre Vaio. E o Pierre contava que um dia ele veio aqui na Fazenda do Rosário visitar a Dona Helena. E a Dona Helena virou para ele e falou assim, estava mostrando aqui, ah, aqui fica isso, aqui, né? Nós estamos fazendo esse prédio aqui, parece que já existia. E ela virou para ele e falou assim, e ali é a biblioteca. E ele olhou, não tinha nada, tinha mato no lugar que ela apontou, sabe? E depois ele voltou uns anos depois e lá tinha uma biblioteca. Entendeu? Porque era uma coisa assim, que ela tinha que fazer. Ela inventava uma coisa e ela ia atrás dos recursos. As pessoas comentam muito que não podia visitar a Dona Helena porque saía como obrigação. Doce, terna com qualquer um, mas também se você cuspisse errado, ela não deixava depois, não. Você levava na mesma hora. É? Ela dava uma boca? Na hora. Como, Dona Helena? É brava. Muito brava? Brava. É? É, mas era um amor em pessoa. Mas nas coisas que ela não concordava, ela era imediata. Dinheiro, meu filho, era para servir aos pobres, era a bem do próximo. A Dona Helena tinha, a Dona Helena, se nasceu rica lá na Europa, eu não sei. Mas aqui no Brasil, eu vou falar, nasceu pobre, morreu pobre. Era assim. Fulano está ali pobrezinho, pega aqui esse dinheiro, vai lá, dá para ele. Fulano está precisando disso? Vai lá, dá para ele. Não era dela. Dona Helena não acumulou riqueza. Para a escola normal, que recebia uma turma por ano, nós recebíamos, para o exame de seleção, 400, 500, houve vezes nós recebíamos até 800 candidatos para tirar 45. Certo? Nesses cursos de professores que estão, que aconteceram depois, vinham os candidatos de Pernambuco, de São Luís, Paraíba, do mesmo jeito que vinha do Rio Grande do Sul também, Santa Catarina. Então, a influência realmente, Mato Grosso, ultrapassou as fronteiras de Minas. No início dos anos 40, ela começa, então, a ensinar psicologia para os licenciados da Faculdade de Filosofia. Depois, ela se afasta durante um período, vai para o Rio de Janeiro. Em 1948, 49, ela volta para Belo Horizonte, a convite do Abigail Renaud, e nessa época também ela reassume a cadeira de psicologia educacional na universidade. E lá na universidade ela vai trabalhar no sentido de continuar formando educadores com uma formação específica em psicologia educacional, que ela prezava muito, ela achava que o educador tinha que ter uma formação em psicologia muito avançada. Depois, uns anos depois, foi criada a Faculdade de Educação da UFMG, foi desmembrada, na época da reforma universitária, a Faculdade de Filosofia foi desmembrada no sistema básico, que é ciências biológicas exatas e humanas, e a Faculdade de Educação vai se tornar uma instituição autônoma. E nessa época, a congregação da Faculdade de Educação vai propor o título de professora emérita para a Helena Antipof, que ela recebe efetivamente em 1972. Na verdade, o interesse de Helena Antipof pelos bem-dotados, ele esteve presente no que ela escrevia, no que ela falava, desde 1929, desde a chegada dela no Brasil. Mas ela só se dedicou mesmo com uma obra específica nessa área nos últimos quatro anos de vida dela. Então, costuma-se dizer que foi a obra caçula dela, foi esse trabalho com os bem-dotados. E, na verdade, bem-dotado é um termo que ela sugeriu também, porque ela acreditava que super-dotado, esse prefixo super, ele denotava algo, assim, de muito raro, de muito incomum e que poderia trazer estigmatizações, assim. Então, ela preferia denominá-los de bem-dotados. E para ela, quem seriam os bem-dotados? Eram aquelas crianças, jovens ou os adultos que sobressaíam da média da população nas várias áreas do desenvolvimento humano, não só na área intelectual e cognitiva, que é aquela medida nos testes de QI, no desempenho numa escola, numa sala de aula, mas também nas áreas artísticas, no esporte, na área científica. Então, a proposta dela nos últimos anos da vida dela, na verdade, ela se sentia em débito com os bem-dotados, porque ela já tinha feito uma vasta obra em prol dos deficientes e ela sentia que tinha alguma coisa que devia ser feita para já, para esse outro extremo aí da população. E o foco do trabalho dela não foi para os bem-dotados do meio rural. A ideia da razão e sensibilidade relacionada à obra da dona Helena tem a ver com isso. Aquela era uma pessoa que prezava a ciência como guia para a ação, e por isso a razão, e também a sensibilidade para saber onde era necessária essa ação para melhorar a vida. Ela achava que a ciência só tinha sentido se fosse para melhorar a vida. Legenda Adriana Zanotto